No programa Gilberto Amaral, nós sempre procuramos colocar mulheres bonitas. Hoje eu tenho uma mulher linda e poderosa, que é a presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gostou, mas aconteceu, não é? Com certeza, é uma honra estar te recebendo aqui na presidência. Prazer é mesmo. Prazer é todo nosso. A bondade aí da beleza aí, que a gente realmente fica muito lisonjeado, mas não é verdade assim, não. São meus olhos. Ah, então a gente respeita. Presidente ou presidenta? Eu prefiro ser chamada de presidente, mas sou chamada por alguns colegas, principalmente do PT aqui na casa de presidenta. Mas respeito, podem me chamar, fica à vontade. Presidente ou presidenta? Coincidentemente, eu estou fazendo essa entrevista no dia em que o chefe do gabinete civil do GDF, Hélio Doyle, pede demissão do cargo. E, recentemente também, a presidente teve um problema com o governador do Distrito Federal, ficando fora da base governista. Primeiro, a demissão do Hélio Doyle. Então, a questão do pedido de exoneração do nosso secretário Hélio Doyle, eu acredito que teve alguma motivação pessoal, quando nós tivemos aí a opção de sair da base de governo, também foi uma opção pessoal minha. Eu acho que ele tem que ser respeitado na sua condição de pedir a exoneração do cargo. Eu nunca pedi a exoneração do secretário. A gente sempre pediu mudanças na gestão, porque nós percebíamos uma continuidade de pessoas ligadas à gestão anterior, que foi uma gestão rejeitada pela população, marcada pela incompetência, pela corrupção. Então, nós sempre pedimos isso com clareza. E o pedido do secretário é um pedido dele, de foro íntimo, pessoal, e é respeitado por nós. Então, eu acredito que é um momento delicado para a cidade também, que a gente precisa de unir as forças pela governabilidade. Mas a Câmara tem se demonstrado à altura da vontade da população. Essa semana nós votamos um projeto importante de securitização, mesmo com toda a dificuldade que o governo tem aqui na base de aliados. Mas todos os projetos que são positivos para a cidade, essa casa nunca se furtou em realmente votá-los. Agora, eu sou de opinião que a união faz a força. Houve esse deslocamento da base do governo, mas tudo que sai, entra. Eu acredito que a presidente poderá estudar, conforme o remanejo do governo, a voltar a conciliar com o governo para o bem de Brasília. Claro, pelo bem de Brasília, a gente sempre deixou isso muito claro, mesmo com o nosso afastamento, a opção de ser base independente. Eu acho que o poder legislativo realmente tem que ter uma característica de independência. Nós sempre fizemos isso, desde o começo da nossa gestão. Que nunca teve. Exatamente. E, assim, no começo da nossa gestão nós já reprovamos seis projetos do executivo. E por que vocês reprovaram? Porque eram projetos polêmicos, que realmente violentavam bolsos contribuintes, aumento de impostos. Então é esse poder que vai balizar, que vai falar, olha, o executivo às vezes quer, mas o legislativo tem que ouvir a população antes de aprovar. Então, assim, eu acho que é um novo momento para o parlamento. É importante isso. A população ter essa percepção. Porque se essa casa for uma casa simplesmente de convalidar os atos do executivo, ela não tem motivação para a existência dela. Então, é um momento do diálogo, do debate, que a gente cria novas alternativas. Admitimos alguns projetos do executivo, mas melhoramos com substitutivos muitos outros textos que não estavam adequados, mas sempre também com foco na população. Sem dúvida alguma, é a primeira mulher a ser presidente da Câmara Legislativa. Não, nós já tivemos outra, a deputada Lúcia Carvalho, que foi presidente. A Lúcia Carvalho. Acho que foi em 98. Mas a primeira a tomar tais iniciativas de distinguir um poder do outro, a deputada é a presidente. A gente tem encorajado os parlamentares a tomar posições firmes em defesa da população, valorizadas comissões de mérito aqui da Câmara, que são comissões temáticas, educação, saúde, de segurança, empoderando a capacidade de fiscalização do legislativo. Então, são medidas importantes para ter o respeito da população. Nós temos que fiscalizar independente de ser base, de ser oposição, de ser independente. Então, é o objetivo do poder legislativo. Todo político tem um ideal na sua carreira. Nós vamos saber depois dos nossos comerciais. Presidente da Câmara Legislativa, a sua visão política, o seu caminho na política. Eu acho que o caminho de qualquer político tem que ser feito por degraus. Então, você tem que subir degraus, trabalhar sempre com o olhar na população, e sempre a população que te credencia ou te reprova, mediante os seus atos, as suas condutas. Então, eu acho que cada político tem a oportunidade realmente de crescer na vida pública de acordo com o seu trabalho, com foco na população. Muitos projetos para serem votados? Temos muitos projetos para serem votados, principalmente projetos do Executivo, alguns polêmicos, porque projetos que mexem em direitos trabalhistas, que são projetos polêmicos. Essa casa nunca votou contra servidor público, então, sempre garantiu a manutenção dos direitos trabalhistas. Então, nós temos três projetos que têm polêmicas nesse ponto. Temos outros projetos de aumento de impostos. Essa casa também não pode, a todo momento, deixar com que os impostos sejam aumentados sem uma justificativa realmente real. Então, a gente tem realmente feito o equilíbrio para que o serviço público não pare, os recursos não parem. É realmente o equilíbrio entre o recurso que o Estado tem e o gasto público também. Então, assim, é o bom senso. A Câmara tem que ter o bom senso. Então, realmente não permitir o abuso de aumento de impostos. O relacionamento de uma mulher presidente da Câmara e os... Os colegas? Os colegas. Os meninos brincam comigo que eu sou mais homem do que muitos deles. É uma brincadeira... É mais positiva, né? Não, mas é uma brincadeira. Pelo menos está nossa. É uma brincadeira. Eu fico brincando com isso que é até uma brincadeira machista, né? Porque, como se a coragem fosse uma característica só dos homens, né? Mas eu tenho sempre o respeito dos colegas. A gente tem valorizado o trabalho dos parlamentares, demonstrado o que essa casa faz. Porque eu acho que o grande desafio nosso é mostrar para a população o que essa casa faz no dia a dia. A população tem uma imagem ainda com muito receio da Câmara. Então, levar o Parlamento para o próximo da população. Nós fizemos isso no nosso projeto Câmara em Movimento. Já fizemos em quatro cidades. Vamos fazer agora em Braslândia, a próxima cidade que nós iremos visitar. Então, assim, ouvindo a população, mostrando o que nós fazemos, tem debates tão importantes que acontecem nessa casa que a população, às vezes, não sabe que nós estamos votando ou que nós estamos debatendo. Então, assim, chamar a população para próximo desse poder. Nós instalamos aqui já a Defensoria Pública aqui dentro. Hoje recebemos a visita de um desembargador. Nós vamos instalar dentro da Câmara um núcleo de conciliação jurídica homologado pelo Tribunal de Justiça. Então, são atendimentos e serviços prestados ao cidadão, não só de fazer leis, de fiscalizar ou de representar, mas trazer outros atendimentos também para a sociedade, para que a população possa ter essa proximidade do poder legislativo. Agora, a população tem que tomar conhecimento de tudo que a poderosa está fazendo. Pois é, eu quero convidar vocês para depois entrar nas nossas redes sociais, da Câmara Legislativa também, para acompanhar todo esse processo que nós estamos fazendo de modernização da casa também, digitalizando a entrada e saída dos nossos servidores, botando ponto digital também para os deputados, nos dias de sessões. Então, nós estamos inovando com o apoio maciço dos 24 deputados. Então, eu acho que é uma gestão importante, é um momento importante. Acho que não só aqui para o Distrito Federal, nós vivemos uma crise nacional e a gente tem que ter muita responsabilidade e, principalmente, eu sempre falo, muita criatividade para tirar realmente o Distrito Federal da crise. E está atento, está atento, porque com a sua presidência, a visão da Câmara Legislativa hoje, diante do público, é outra completamente diferente. Pelas medidas, pela sua intolerância nos devidos momentos. É assim, as pessoas sempre falam, né, que eu sou uma mulher que tem uma personalidade forte, às vezes alguns brincam, né, que eu nem daria para a política, mas eu acho que a política falta é pessoas com personalidade forte realmente, que têm posições claras, né, e que falam sim quando podem falar sim, que falam não quando devem falar não. Então, eu acho que é isso que precisa, oxigênio novo também, pessoas assim com uma cabeça mais aberta, né, e com antenado também na vontade da população. Essa é a primeira eleição sua, é o primeiro mandato com o presidente? É o primeiro mandato com o presidente. São dois anos? São dois anos. Pode se candidatar para mais dois anos? Não, aqui na Câmara nós temos um projeto, inclusive, de resolução que veda a reeleição, que vedaria a reeleição. Mas eu estou muito tranquila, por isso que eu estou trabalhando com pressa, porque eu só tenho dois anos para deixar um registro de algo bem positivo aqui para a cidade. E já nesses primeiros meses, sem dúvida alguma, o seu trabalho tem transbordado de elogios pela nossa capital. Obrigada, obrigada. Eu acho que eu recebo muitos e-mails, eu sou uma pessoa muito antenada nas redes sociais, então quando a gente recebe um feedback da população é algo que realmente nos motiva. Hoje eu fui num veículo de comunicação dar uma entrevista, quando eu cheguei a recepcionista me abraçou e me falou tantas palavras de carinho, que você fala assim, poxa, vale a pena, a gente tem um apoio da população, então isso é algo que motiva a gente mesmo. Nós voltamos logo após os comerciais. Como é a mulher na política? Eu acho que a mulher na política tem todas as características que o homem tem, com um pouquinho mais de sensibilidade, a gente sente mais, a gente se emociona com mais facilidade, então é uma percepção diferente na parte de sensibilidade. Mas ela tem toda a condição hoje de crescer, de galgar os espaços necessários para ela. Ainda vejo muito preconceito de mulheres com mulheres, é uma coisa ainda triste, que precisa de ser vencido, aprender a votar em mulher, nós temos só 10% do nosso parlamento, enquanto em países como Cuba e Nicarágua tem 40% do parlamento formado por mulheres, nós recebemos aqui países da África também com um parlamento de 30, 40% de mulheres, então a gente ainda vê o Brasil muito tímido ainda para eleger mulheres. Hoje nós estamos debatendo na Câmara Federal reforma política e eu falo que a saída é ter uma cota realmente para as mulheres, uma cota mínima, para que as mulheres mais votadas também cheguem ao poder, porque hoje a cota é uma cota proforme, você garante com que as mulheres participem da eleição, mas a viabilidade de eleição às vezes com a condição financeira, com apoiamento político partidário que às vezes não acontece, então a gente tem poucas mulheres ainda chegando ao parlamento e os partidos ainda estão muito arraigados ainda de uma gestão muito formada ainda por homens, então eu acho que a mulher tem uma grande expectativa na vida pública, eu quando tenho oportunidade de falar para as mulheres eu sempre falo, para elas participarem de partidos políticos, para elas se candidatarem, para elas terem vez, voz, a gente aqui na casa temos a promotoria da mulher e ainda temos temas que são comuns à mulher brasileira, que acontecem diariamente, que precisam ser debatidos com as mulheres, que é a violência doméstica também que acontece ainda, um índice altíssimo de mortes ainda no Distrito Federal, então é algo que ainda nos preocupa e que a mulher tem que cada vez mais ocupar o seu espaço, que a gente não quer, eu sempre falo, está nem à frente e nem atrás, nós estaremos assim lado a lado com os homens, eu acho que a nossa sociedade está crescendo para isso. A presidente falou em reforma política, a senhora acredita? É complicado a reforma política passar como a gente gostaria, como a sociedade gostaria que passasse. Por que eu acompanho a reforma política mais de 50 anos? É complicado por quê? Porque a reforma política é feita pelos partidos, que tem um controle ainda muito forte e um controle majoritário da política nacional. Então, a reforma política, por exemplo, eu acho que poderia ter o candidato avulso. Candidato, ele tem, ele junta um número de assinaturas, ele pode se candidatar sem ter um partido político, até pela opção dele, como existe em outros países. Mas isso, às vezes, é complicado de acontecer, porque são os próprios partidos que definem a reforma política. Eu acredito que a gente pode avançar, mas não um avanço que a nação precisava, um avanço tímido. Há um projeto de sua autoria sobre a lei umbilical. O cordão umbilical. O cordão umbilical. Ele já até, inclusive, virou lei, era um projeto que havia sido vetado pelo governo passado, mas nós derrubamos o veto e o projeto virou lei. Ele garante a coleta de todo o sangue retirado no cordão umbilical no momento do nascimento da criança. E pra que isso? Hoje, nós temos várias crianças e adultos que estão morrendo mesmo por falta de ter doadores compatíveis, inclusive da questão da medula óssea e várias outras doenças que poderiam ser curados e salvos através de um doador compatível. Então, o nosso projeto de lei, ele cria um banco público, um banco público de doação. Hoje, inclusive, nas grandes mídias, tem uma campanha pra uma garota que tá precisando realmente de um doador compatível. E muitas pessoas que vão doar sangue não são doadores de medula óssea. Então, é uma campanha que a gente tem feito, ah, vai doar sangue, seja também um doador de medula óssea, que você tem que fazer essa opção no momento de doar o sangue. Então, você simplesmente doou no banco de sangue, ah, você já não é automaticamente um doador. E esse banco público faria com que todas as crianças do Distrito Federal teriam o seu sangue coletado. Não, ah, no futuro, precisar. E cura mesmo. Cura, né? E outra coisa, nós estamos falando de futuro, de genética. Então, nós teríamos algo riquíssimo do ponto de vista tecnológico, científico e com foco aí na vida, né? Sei. E outra, uma lei que a senhora fez também, que é muito interessante. É, a gente realmente só, a questão da defensoria pública, nós tiramos um projeto de lei que já existia aqui na casa, mas ele realmente não existia de fato. Então, nós realmente firmamos um convênio com a defensoria pública e hoje nós temos atendimento gratuito, aqui a população carente do Distrito Federal na área jurídica. Vamos firmar aqui também dentro da Câmara Legislativa um núcleo de conciliação jurídica com o aval aí do próprio Tribunal de Justiça. ou seja, a Câmara também vai participar de decisões importantes, atender a população. Eu acho que, como eu tenho colocado, que aproxima o cidadão da população. Como eu disse no início do programa, eu ia entrevistar uma mulher linda e poderosa. Pelo que vocês acabaram de ver, a Câmara Legislativa é outra. Vamos agora ver o futuro. E o futuro está em suas mãos. Pena que você não possa ficar. Obrigada, Gilberto. Obrigada. Eu quero agradecer a companhia, sempre sua agradável, né? E seu trabalho aí que é reconhecido por toda a nossa capital. Muito obrigada. Obrigada, Gilberto. Foi um prazer tê-la no nosso programa. Ela chegou, ela não veio, ela está aqui, ela está ali. Mas este ela, que eu estou me referindo, é o nome de uma doença que é esclerose lateral amiotrófica. E Brasília vai movimentar agora, e o Brasil também, contra esta doença. A doença é uma doença terrível, é uma doença que me emociona. E eu convidei a Sandra Mota para falar sobre a doença Ela. e ela vai explicar e trouxe o seu marido, o senhor José Leda, que chegou aqui em 1963 para ser analista de sistemas e métodos do Banco do Brasil, quando o presidente era Nestor Ioste. Sandra, quando você conheceu o senhor José e casou-se com ele, ele já tinha esta doença? Não. Quando nós nos conhecemos, ele tinha um problema no joelho. No joelho, na panturrilha, ele tinha câimbras, ele frequentava consultórios de ortopedistas, ele fazia fisioterapia, como qualquer pessoa que tem um problema ortopédico. E apesar de fazer isso há seis meses, já ter feito muitas sessões de fisioterapia, não conseguia notar uma melhora. E os próprios profissionais de fisioterapia encaminharam ao neurologista o caso dele, né, que procurasse um médico e pedisse um exame chamado eletroneuromiografia, que é um dos exames que baseiam o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica e de outras doenças. Mas quem pediu o exame já suspeitava que fosse essa doença, por isso que foi tão objetivo. Porque, lamentavelmente, eu tenho uma amiga e um amigo que sofrem dessa doença de ela. E ela, tanto um como o outro, não falam, não se movem, como está aqui o senhor José, que me conhece desde 1963, que apenas tem um problema na fala, não é, senhor José? Sim, ando com uma certa dificuldade. Mas consegue dar alguns passinhos ainda? Ah, consegue dar uns passos e tem uma certa dificuldade para falar, não é? Mas hoje vive normalmente. Com certeza. Agora, você pretende fazer uma campanha para instruir a todos sobre essa doença terrível? A Associação Procura dela foi criada em 2013. O José tem diagnóstico desde 2005, ele teve diagnóstico. E desde essa época, a gente foi buscando informação. A nossa ferramenta se chama informação. E participando de eventos em São Paulo, participando de eventos aqui em Brasília, participando de eventos em Goiânia, a gente foi criando uma rede de contatos e, junto com um grupo de amigos, fundamos a Associação. O objetivo maior da Associação é oferecer informação de qualidade, informação orientada em protocolos clínicos, informação segura. Oferecer apoio social, porque a ela é uma doença muito cara. A gente sabe que no Brasil, a quantidade de pessoas que não tem um plano de saúde, uma saúde suplementar, é altíssima. A maioria é usuário do SUS. Então, informação, esse acolhimento desse paciente pós-diagnóstico, que é fundamental, porque a ela, diferente de outras doenças, ela não dá esse time para a gente. Você tem o diagnóstico, tem que começar o atendimento de imediato. A gente não tem esse tempo de, ah, agora eu vou entender a doença, depois eu vou negar, depois eu vou aceitar. Não, porque é tudo muito rápido. E a gente precisa dessa abordagem inicial com diagnóstico, tem que colocar esse paciente dentro de um centro de referência ou com local que tem o mínimo de atendimento de alta complexidade, que é neurologista, atendimento multiprofissional com fonoaudiólogo, com fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, acompanhamento nutricional, que é super importante. Desde o primeiro momento, tem que fazer uma avaliação. Pneumologista, ontem foi o dia do pneumologista, essa semana. Então, assim, é super importante que esses profissionais vejam esse paciente logo após o diagnóstico para que tenha um referencial. Como que ele está hoje, como que ele vai estar daqui a um mês. E como é que sai o diagnóstico da ela? O diagnóstico da ela é um diagnóstico baseado em avaliação clínica. Difícil, né? É difícil porque ninguém vai ao neurologista por sentir cãibra. A pessoa vai ao ortopedista, ela vai ao clínico, vai a vários meses, mas ela não vai ao neurologista. E aí, ele vai ao ortopedista, passa a fisioterapia, que é uma fisioterapia ortopédica. E esse paciente vai fazendo várias e várias sessões. E depois disso, ele retorna ao médico, não vê o resultado. E as intervenções são sempre feitas no sentido de resolver esse problema achando que é ortopédico. E depois de exaustivamente não ver resultado, ele encaminha para o neurologista. Que normalmente não é um médico que tem a expertise em doenças neuromusculares. Porque hoje em dia, cada médico tem a sua área de atuação. Esse médico, ele vai pedir vários exames, incluindo ressonância magnética, incluindo eletroneuromiografia e vários outros exames de sangue mais específicos que ajudam a subsidiar esse diagnóstico. Mas, a avaliação clínica é indispensável. Ninguém dá diagnóstico de uma doença neuromuscular somente pelo exame. A avaliação física é fundamental. Seu Zé, está aqui diante da televisão Brasília do programa Gilberto Amaral, mostrando que tudo na vida, com a ajuda de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e de um anjo ao seu lado, tudo é possível nesta vida. E você, Sandra, essa volúpia, essa vontade e saber falar sobre essa doença, você só tem que ser parabenizada. E o Brasil, principalmente, deve a você muito, porque muito você pode fazer com essas palavras em prol da humanidade, em prol de todos nós. Seu Zé, muito obrigado. Muito obrigado. A Associação Procura da Ela agradece pela oportunidade que possamos cada vez mais divulgar informações importantes, como você sempre faz. Obrigado, querida. Angelinaos